ZOMBIE APOCALYPSE Vem uma mota, tem uma mota Vamos tomar mas, mata-te Vou lá meter-nos, vou lá meter-nos Iowa! 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 Muito mais! Eu disse mata-te, E eu — O normal é uma sotaque, aquilo vai me matar, vou morrer. E acertou-me, bruh. Sabe o que é que eu não morri, mano? Sabe o que é que eu não morri, homínio? Ai que agora partido me todo. Ele acertou-me, caiu ao chão e ele viu que caiu ao chão e ia mandar a segunda vez. Errou, mano, mandou o outro chão na verdadeira e ele caiu também. Estão aqui embaixo. Está aqui, está aí, está aí. Embaixo da moto. Oh, mano, por que é que estamos a chamar a Baty, mano? Ai que nojo, mano. Não, mano, mano. Não, 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 não. Deixa aqui. Estou aqui. Estou aqui? Do dói. Não é quando vai de moto? Ih, são duas agora! Ih, duas contra mim! Oh f***! Oh f***, eu sou o Rei! C*** nisso! C*** tudo o que viste! O mano entrou de moto atrás de mim, saiu-me a perceber e eu matei! No words! No words! Estás a contar lá em cima? Yeah, e o rei atuou acima de mim? No words! Killing everyone! Killing everyone! É isso mesmo! Meu nome é Paulo! Sabe chupá-lo bem! Só bem! Bem que tem meu bem! É lá a malta do carro está aqui, ele me pode chamar! Tentou! Vai me matar! Não matou! Eu morri com o outro! Vou comprar balas! Serviços! Apigados pela Voxstar! Missões! Tá bem! Minha moto está no tom! Minha moto está no tom! Minha moto está no tom! ... Nossa! Convidei aí outra vez! Estás rijo! Eita! Agora saiu pra todo! Menos pra mim! Já veste mais! Toma! Já chamou! Olha aqui. Agora disse para toda a gente, queres ver? Está ali um copo e ele mete... É porque se é para a quarta, pessoal. Não, estamos todos nós, estamos grande figa. Para dar-me um cirrose. O Ricardo é uma facosa. Eu vou dar tanto que eu andava. O menino vai servir o pessoal. Servei mais um homem. Porra que ele cai na cama? Não dá, mas o que não consegue servir, mano? Não dá? Não dá? Pássaro vir. Nem pôs o copo na vida. Já não dá para servir mais, mano. Já está vir. Ah não. Já virou tudo. Olha, olha, ainda vai servir, ainda vai. Não dá, não dá, não dá. Está aí. Mais um, mais um. Sim. Então a trocamos de lado. A última aqui, olha. A nossa saúde. Já está do boneco. Já está tudo de cola a virar. Bons figas. Eu vou dormir. O que eu vou dormir? Está bom. Foi bom pessoal. Porra que eu... Sinta ali. Leo, Leo, Leo. Opa no leiro. Lá vai bomba. Transcrição e Legendas Pedro Negri